Quem pega o Matheus? Matheus empurra, nada pelo lado direito. Acerrado, Cauê na cara do gol, William lá dentro! Gol! Do azulão! O William Bolt vai brincar na frente do Bolt, tá de brincadeira. Cauê, Bolt, Bolt, Red! Um para o Foz! Zero São José! Ô, meu garoto, Ronen! Presta atenção no serviço! Um para o Foz Catarata e zero São José, assina o William! Assina que o gol é seu coração, batendo forte, um a zero! Aí a bola chegando no fundo, pegou. Tocou pra trás lá dentro! Gol! Alisson! Gol do São José pra empatar o jogo! Jogadinha de fundo no futsal é mortal. Olha essa bola no Joãozinho! A habilidade do Joãozinho! Que isso, meu garoto! Foi só empurrar pro gol o Alisson! Joãozinho, metade do gol é teu, hein? Pode cobrar lá do Alisson! O São José empata o jogo, assina Alisson, assina que o gol é seu! Conseguiu pegar a xuxa de bico, carimbou no Léo! Contra-ataque do Foz! Tocou na cara do gol! Tocou ali o Gabriel! Abriu pro Biel! Voltou tudo! Léo Costa! Léo Costa! Colasso! Lindo gol do Léo Costa! Gol! Gol do Azulão! O bonde do Azulão! O Gabriel tocou, o Biel voltou! E o Léo Costa do jeito que veio! Flau! Chute cruzado no canto do goleiro! Tá na frente de novo! Explode o caldeirão na fronteira! Léo Costa! Dois pro Foz! Um para o São José! Assina Léo! Assina que o gol é seu! Que bolaço! Mas que isso é futsal raiz, hein? Xuxa! Marcação é dura! William Bolt ganhou! Gol tá aberto! Vai acabar! Acabou! O Foz está classificado para a semifinal! Explode o caldeirão na fronteira! Bota no gol! Pedro Peraldo! E o Bolt já vai para a galera! Incrível! Sensacional! E a comemoração do Cauê com banana! Agora é só zerar esse cronômetro para explodir de vez o caldeirão! Roubada do Bolt! E aí sobrou com o Pedrão que só empurrou para o gol! Pedro! Número 18! Pedro Peraldo assina, meu garoto! Assina que o gol é seu! Pedrão! E aí